São os maiores protestos em décadas contra o governo cubano. Um movimento popular que começou de forma pacífica, mas que terminou com a polícia a carregar sobre manifestantes e jornalistas e com brigadas de apoiantes governamentais a envolverem-se. Aos confrontos violentos seguiram-se várias detenções. Foram centenas as pessoas que saíram às ruas de Havana, mas também noutras partes da ilha, contra a falta de resposta das autoridades à pior crise económica das últimas décadas. O mal-estar social tem vindo a agravar-se com a crise pandémica. Os cubanos enfrentam a maior escassez de alimentos, medicamentos e outros produtos básicos das últimas décadas. Protestos que aconteceram no dia em que Cuba registam um novo recorde diário de novas infecções 6.923 e de mortes 47 ligadas à Covid. O presidente cubano, Miguel Díaz Canel, esteve também na rua e exortou os seus simpatizantes a responderem às manifestações antigovernamentais na mesma moeda.